O que que acontece? O que que é? Vem pra marketing. Muitas das pessoas hoje usam um telefone top de linha, mas não é pra um trabalho. É mais pra status. E hoje em dia é uma das coisas que mais vende no mercado hoje. Hoje o mercado do eletrônico em si, ele cresceu tanto justamente por causa disso. É o marketing, é a imagem. Entendeu? Então... A gente... Muitas das vezes lá a gente não tá vendendo só um aparelho. Entendeu? A gente tá vendendo uma imagem. Uma pessoa com um aparelho passa uma imagem que ela quer passar e uma pessoa com outro aparelho pode passar uma imagem que às vezes ela nem tem, mas que ela quer passar pra outras pessoas. Entendeu? Muito bom você falar isso, cara. Muito bom. E acontece. Muito bom. Acontece muito. Seja bem-vindo ao AcionaCast, o seu podcast focado no empreendedorismo. Hoje a gente tá com um rapaz muito bacana, um empreendedor nato e um cara que chamou muita atenção aqui na nossa cidade de Cláudio. A gente tá falando com o Gustavo da Altec. É uma loja... Você conhece, né? É uma loja aí que... De eletrônicos, vende iPhone, muito conceituada no mercado. E pra você que tá querendo empreender nesse nicho, olha, a gente vai contar todos os segredos aqui. E ele falou que vai te ajudar aí do outro lado. Então, vamos conversar um pouco com o Gustavo. Gustavo, se apresenta aí pra galera, pra quem não te conhece. Oi, galera. Eu sou o Gustavo, da loja Altec. Muitos conhecem, alguns querem conhecer e através desse podcast aí vai dar pra vocês conhecer um pouco sobre mim, sobre a minha história e também sobre a minha loja. Show de bola. Antes da gente entrar no empreendedorismo aí das suas lojas, dos seus negócios, me conta aí um pouco quem é o Gustavo lá no começo, como você começou a trabalhar, como foi surgindo aí a sua história. Como se diz, eu vim de uma família mais humilde, vim de uma família bem humilde. Sempre tive uma educação muito bem trabalhada em casa com meu pai, com minha mãe. Então, comecei a trabalhar desde cedo, comecei a trabalhar mesmo. Vamos dizer que eu comecei a empreender com seis anos de idade, porque, tipo, eu sempre quis arrumar a solução, entendeu? Até pra levar pra dentro de casa mesmo, pelas dificuldades que a gente passava. Então, tipo assim, eu comecei com... É até engraçado falar, cara, tipo, eu comecei com vendas de... Tipo assim, eu, na época, eu juntava reciclagem, latinha, pet descartável. Foi alguns anos, assim, quando eu era jovem, né? Quando eu era criança, na verdade, porque eu comecei era aí na faixa de uns sete anos. Em pouco tempo, eu comecei a vender picolé. Foi uma das melhores épocas, cara, da minha vida. Nossa, foi legal demais. Saí pra vender picolé, tive meu primo, que me ajudou, leva comigo, no coração, cara, tipo, foi muito top essa época. Eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje, sem ter passado o que eu passei, então isso é uma parte de mim. E pouco tempo depois também, através do meu primo, que eu vendia picolé na época e tinha mudado as leis, tudo mais, aí não podia, de menor, não podia mais vender picolé. Aí meu primo foi e arrumou um trabalho pra mim, cara, pra eu poder dar uma mão que foi lá no Barra Tegué, Baixo Ascara de Tegué. Foi onde eu passei praticamente a metade da minha história começou lá. lá onde eu conheci praticamente 50% das pessoas que eu conheço hoje. Tive muito, muita experiência mesmo, muita experiência boa. O Tegué foi um cara que me colocou bem no mundo, cara. Tipo, me ensinou muita coisa. Tudo que eu tenho hoje, é, vamos pôr aí que pelo menos 70% eu tenho que agradecer o Tegué, que foi ele que me ensinou. Bacana. É, em trabalhar com o povo, trabalhar com, é, trabalhar com as pessoas, né? E trabalhar na pressão também, na pressão. Trabalhar muito, muita gente. Era muito movimentar, então a gente sempre procurava em atender bem, em estar atendendo bacana mesmo os clientes, estar levando umas coisas boas pra eles, né? Sempre uma cervejinha gelada, uma porção bacana. E isso é uma parte da minha vida. E isso aí você tinha quantos anos? Olha, quando eu comecei a trabalhar no Tegué, eu tinha 13 anos. E aí você ficou lá até quando? Fiquei lá até na faixa dos meus 19 anos, mais ou menos. Tá, e daí, por diante, você já entrou já na venda de eletrônicos ou não? Não, aí eu tive várias outras experiências também, trabalhei com, não, trabalhei com várias coisas, cara, tipo, nunca tive preguiça de trabalhar, o negócio era pegar a mesa, correr atrás e ter resultado. Então, tipo, todas as oportunidades que eu tive, eu abracei. Trabalhei como promotor de vendas na Colgate, trabalhei com montagem de galpão, trabalhei com cerveja de pedreiro, tudo que deu pra eu pegar, eu pegava, cara. O negócio era trabalhar. O negócio era trabalhar. Bacana, bacana. E como surgiu o Altec? Bem antes do Altec, eu sempre gostei de, tipo, fazer umas catirazinhas, comprar, vender, comprar, vender. E eu tive um amigo que ele era desse meio, do meio de eletrônicos, e ele ensinou muitas coisas e tal. E nisso, eu fui pegando gosto na área de eletrônicos. E nisso, eu comecei a fazer uma... Até com ele mesmo, na época, ele me passava uns telefones. Falei assim, ele aqui, ó, eu te passo esse telefone a tanto, aí você revende ele e o que passar é seu. Aí nisso, eu comecei, fui pegando gosto, fui pegando gosto e assim começou a minha área. Eu comecei nas vendas, na área de vendas de eletrônicos. Foi aí que que começou um pouco da história da Altec. Entendi, já começou ali a parte do empreendedorismo seu, seu mesmo, próprio. Meu mesmo. Se tratando desse nicho, a gente sabe que esse nicho é um nicho bem, bem forte na garantia. Quanto maior for a sua garantia, melhor for a sua garantia, mais fácil você vende. No seu começo, como que você lidou com isso? você já veio, vamos por assim, vindo da venda, como é que você lidava com a garantia? Porque no começo acaba que a gente tem um pouco de capital menor. Qual foi a sua estratégia lá no começo? Olha, então, a minha maior estratégia foi a satisfação do cliente, independente do prejuízo que eu tomasse. Então, o meu forte foi sempre deixar os clientes satisfeitos. e nisso, tipo, um cliente trazia outro, o outro trazia outro e nisso, às vezes, um prejuízo que eu tomava lá atrás, eu recuperava ele na frente, entendeu? Entendi, entendi, boa, essa aí é boa. Porque nem toda garantia a gente ganha, a gente ganha, Na maioria das vezes, a gente perde, A gente perde. Mas a gente ganha com a satisfação do cliente. Porque, tipo assim, dá errado, chega lá, você arruma na hora, você dá o livro, vamos por assim, ah não, eu pego o seu, tomo esse aqui, enquanto eu olho, a gente troca, cara, isso é muito bom. Não, isso é o essencial. É o número um, hoje é isso, é solucionar o problema. Solucionar o problema e deixar o cliente tranquilo. Isso. Show. Poderia compartilhar aí um pouco da história da Altec, como surgiu a ideia de você abrir a loja? Você já me contou que, tipo assim, você vê, você vê e dá as vendas, mas abrir a loja, que hora foi que você falou assim, não, agora eu tenho que abrir a loja, agora realmente eu tenho que virar um empreendedor mesmo com documentação, com todos os impostos, tudo certo. Que hora que surgiu isso, Gustavo? Olha, foi assim, cara, eu cheguei a trabalhar numa loja de eletrônicos, né, na época que eu comecei a trabalhar nessa loja de eletrônicos, eu já sabia muito sobre o assunto, já sabia muito sobre a tecnologia, sobre essa área mesmo. e dentro dessa empresa eu sempre quis crescer, tipo, eu queria crescer dentro dessa empresa e tal, acabou que não deu certo, eu saí da empresa e comecei a trabalhar com a minha mãe no pet shop, cara. No pet shop? Não tem nada a ver. Nada parecido. Comecei a trabalhar com ela, fiquei um tempo trabalhando com ela, falei, não, eu preciso dar um jeito na vida, cara, não dá para eu ficar só trabalhando aqui com a minha mãe que, assim, eu quero crescer, quero voar e isso não é o suficiente. Eu falei, pô, eu sei, eu sei fazer assistência, cara, já sei fazer muita coisa, é, já sei muito da área de vendas, eu quero começar, eu quero empreender. Aí, tipo, eu lembro, cara, eu juntei aí na época, eu trabalhando com a minha mãe, eu juntei, tipo, uns dois mil reais e eu não trabalhava em nenhum outro lugar. Eu falei, ó, vou começar a partir de hoje. Aí, eu fui e comprei quatro telefones mais baratos. Aí, eu peguei esses telefones, comprei, revendi, telefone semi novo mesmo, sabe? E nisso começou, aí foi durante um tempo, foi durante um tempo, eu falei, é, agora eu tenho que, eu vou montar uma loja para mim. Na cara e na coragem. Falei, agora eu vou. Aí, eu sentei, para conversar com a minha namorada e tal. Falei, aqui, eu já tenho alguns fornecedores, já tenho muito conhecimento, eu quero montar uma loja, me ajuda a arrumar um nome. Aí, nisso, a gente foi para frente do computador, ela começou a me ajudar, aí ela foi e criou o nome, Altec. Tipo, tudo de eletrônicos. E assim começou. Massa. Criei a página do Instagram, comecei com as vendas online, ia na casa dos clientes, atendia eles. No boca a boca, comecei a sair para um barzinho. Aí, eu sempre estava com as minhas coisas dentro do carro, aí eu forneci ali para o cliente ali na hora, colocava uma película, vendia uma capinha, um cabo de carregador, e assim, foi começando tudo. E a loja, ela já começou no centro, no bairro? Como foi? Ela começou na minha casa. Na sua casa? Tipo, na minha casa. Onde eu estava era a minha loja. Era a sua loja. Tipo, eu trabalhava online mesmo, e sempre carregava comigo, sempre andava com a mochilinha nas costas, com o básico, com o carregador para cada modelo de telefone, um cabo auxiliar, uma capinha, uma película, e eu andava com o que mais saía. E tipo, sempre que eu topava com alguém, alguém perguntava alguma coisa, ou eu já pegava, já falava, e ia desembolando lá, vendendo, Entendi. E qual foi a hora que você falou, não, não tem que sair de casa? Ô cara, foi um, tipo, minha demanda começou a crescer tanto, a procura em telefones, em acessórios, eu falei, nossa, eu preciso arrumar um lugarzinho para eu montar a lojinha e começar, né? Aí nisso, ainda eu continuei trabalhando aí, trabalhei em média de um ano e meio, online, com, montei tudo no quartinho, coloquei no quartinho, arrumei as mercadorias lá, bonitinho, atendi alguns clientes, e em casa, Atendia, e outros eu atendia particular, e a partir dali que eu decidi, nossa, eu preciso de uma loja, eu quero uma loja no centro, eu quero dar um início para uma história que eu vou acabar de começar. Aí eu consegui, com um outro amigo meu lá no centro, um ponto muito bom, aí ele me passou o ponto, e lá eu comecei a, que começou tudo, criei a loja Altec lá no centro, montei uma estrutura bem bacana, para conseguir atender bem os clientes, e lá foi o início de tudo. E você viu diferença de quando você saiu da sua casa, você veio por centro, pôs cara, sua loja muito bacana, você viu diferença na visão dos seus clientes? Sim, você passa uma credibilidade bem maior, você passa uma credibilidade bem maior, infelizmente tem os pontos negativos também, porque a partir do momento que você vai para a rua, muitas das pessoas que às vezes eram clientes, quando eu atendia em casa, a partir do momento que eu comecei a crescer, deixaram de ser clientes, eles já não me viam mais como... Você chegou no ponto que eu queria. Entendeu? Porque, por que eu te fiz essa pergunta? Muita gente que começa no online em casa, começa ali no caseiro, é o empreendedor, é a raiz do empreendedor, o empreendedor, ele não se salta de uma vez, não vai lá e abre, vamos testar, e é a sua história aí, é toda a segurança que o empreendedor vai fazendo, é o teste, está testando, está dando certo. E quando você abre uma loja, aí acaba que o negócio, não, ele ficou rico, eu não preciso comprar dele mais. Tem um pouco disso mesmo, uma ilusão criada pela sociedade, aconteceu muito. Inclusive, vários amigos que sempre apoiaram o meu trabalho, quando eu estava em casa, a partir do momento que eu fui para a rua, montei uma loja bacana, bem estruturada, tipo, fiz um investimento, um investimento muito grande, que eu nem não tinha o valor, então foi um tiro no escuro, como se diz o ditado, tipo assim, muitos desses clientes pararam de comprar comigo, falaram, ah, que isso, o cara está rico, o cara está ganhando dinheiro demais, não. Isso acontece, cara. Isso é uma das dificuldades que a gente passa, quando você começa a crescer na vida, e isso é uma das dificuldades que eu acho que, não só eu, como qualquer outra pessoa que foi ir para a área de empreendedorismo, vai passar por isso. O nosso mercado é diferente, e isso também aconteceu comigo. Então, você fica frustrado na hora, você fala, gente, agora que eu estou bacana, tem conforto, tem isso, mas é o que acontece, e a gente tem que saber lidar com isso. mas vamos lá, como você enxerga o mercado de celulares e produtos eletrônicos no contexto atual? Quais são as principais tendências que você observa? O que você mais está ligado ali no celular? Porque o celular, cara, tem muito, muito aparelho. Como é que você sabe o que vende, o que não vende, é procura, ou é conhecimento seu mesmo? Então, cara, a gente sempre procura conhecer do mercado, e ficar por dentro das tecnologias, entre custo e benefício. Então, eu busco sempre estar inovando, e buscando as melhores opções dentro da tecnologia, e também o que o pessoal procura. Porque hoje em dia mesmo, 50% das vendas no eletrônico, ela vem de uma forma, 50% vem o que? Da necessidade. Vem da necessidade para a pessoa trabalhar, por exemplo, para gerar um conteúdo, para o meio de trabalho. E os outros 50% vêm para a marketing. O que acontece? O que é que vem para a marketing? Muitas das pessoas hoje usam um telefone top de linha, mas não é para um trabalho, é mais para status. E hoje em dia, é uma das coisas que mais vende no mercado hoje. Hoje, o mercado do eletrônico em si, ele cresceu tanto, justamente por causa disso. É o marketing, é a imagem, entendeu? O branding da pessoa. A gente, muitas vezes lá, a gente não está vendendo só um aparelho, entendeu? A gente está vendendo uma imagem. E uma pessoa com um aparelho, passa uma imagem que ela quer passar, e uma pessoa com outro aparelho, pode passar uma imagem, às vezes ela nem tem, mas que ela quer passar para outras pessoas, entendeu? Muito bom você falar isso, cara, muito bom. E acontece, muito bom. Acontece muito. Aí daí, a Utec no centro, tudo certo. E, quando é fé, a Utec no outro bairro. Bela vista. Como você, como você teve essa visão tão rápida, que foi uma visão assim, tipo assim, para quem está de fora, foi muito rápido. Como que você, qual foi a estratégia, qual foi a visão empreendedora? Olha, de início, a visão que eu tive, quando eu decidi abrir mais uma sede, uma loja no Bela Vista, foi o seguinte, eu pensei justamente, porque eu sou da, eu moro mais para o lado do Bela Vista, então eu queria o que? Mais comodidade para o pessoal do Bela Vista e daquela região, entendeu? Então, já tem a loja no centro, consigo atender todo o pessoal do centro. Mas, por exemplo, eu atender o pessoal do Bela Vista e os demais bairros, que são mais pertos para lá, do BID, Santa Maria, Santa Cruz, fica mais difícil para ir no centro. Então, eu falei, cara, eu vou abrir uma loja no Bela Vista para eu conseguir atender as pessoas no Bela Vista bem da mesma forma que eu consigo atender no centro e dando uma comodidade a mais para elas. Sim, elas não têm a necessidade dela ter vindo para o centro. de deslocar lá do Santa Maria, para onde eu moro, para ir lá no centro para fazer uma compra, entendeu? Uma compra de um cabo, por exemplo, se o seu quebrou. Entendi. Então, ali no Bela Vista é pertinho, cara. Porque muitas das vezes o cliente quer ver o produto, não é só uma entrega, entendeu? Porque entrega eu faço para toda cidade, eu não cobro taxa de entrega, eu quero a satisfação. Só que aí é uma comodidade a mais que eu consigo estar fornecendo para os meus clientes. E no ponto que você está, como é que você estudou ali qual foi a logística ali do estudo para você montar a loja na onde você tem a loja lá no Bela Vista? Olha, cara, eu visei, eu tive três estratégias, na verdade. Uma, perto aí do nosso grande Cicobi, que é uma sede hoje que gera uma movimentação muito grande, então eu já visei a movimentação do Cicobi. Outra movimentação muito grande que é do meu parceiro lá, o Salão do Heitor, tem muitos clientes dele lá, que sempre, às vezes já vai no Heitor, vai cortar cabelo, já passa lá na minha loja, já compra algum acessório, já olha alguma coisa, então é muito bom. E também o Bela Vista em si é como se fosse um centro hoje, então é o segundo ponto mais forte de Cláudio e é o Bela Vista. É isso aí, e ficou muito, ela ficou muito bem localizada, o Gozinho é do lado do Cicobi, em frente do Salão do Heitor e está no fluxo do comércio, de uma esquina na outra. bem no meio do fluxo ali e com um detalhe muito grande, é muito fácil estacionar, entendeu? Então é um ponto muito positivo também. Você tem de cá, você tem de lá, você tem embaixo, show cara, show. Quais as estratégias de marketing, divulgação, têm sido eficaz para você? A gente sabe que hoje em dia, se tratando de iPhone, a gente vê muitos vídeos, muito criativo, eu tenho visto um vídeo de vocês lá, bastante criativo, vocês seguem a tendência e qual a importância das redes sociais no seu negócio hoje? Olha cara, as redes sociais é crucial para o meu ramo hoje, porque é onde todo mundo vê tudo. Então, se você sair daqui do podcast agora e tomar uma água e você ter 15 minutos para você poder dar uma descansada, você vai pegar o telefone e dar uma corrida no Instagram, você vai dar uma entrada no WhatsApp. Então, quando você gera conteúdos legais e postam nessas redes, você tem uma visibilidade muito boa para o seu empreendedorismo, entendeu? Entendi. A diversificação de produtos com inclusão de relógios importados tem sido uma estratégia importante no crescimento da Utec. Onde surgiu essa necessidade? Onde você viu que, cara, se eu diversificar bastante aqui, isso vai estar bom? E por que o relógio? Olha cara, o relógio em si hoje é um dos acessórios que facilita muito a vida da gente no dia a dia. Por exemplo, um smartwatch, às vezes você está ocupado, está no volante e chega uma mensagem no seu telefone. Ele está sincronizado com o relógio, você olha e fala, nossa, essa mensagem é importante, vou ter que dar uma estacionada aqui para eu poder responder. Você está no meio de um trabalho, chega uma mensagem e o seu telefone não bora. Você está com a mão ocupada, você olha no relógio, nossa, isso é urgente, eu não posso esperar. Então, é uma das coisas que é necessidade para o dia a dia hoje e facilita muito a vida. Porque o que eu busco hoje? Eu busco sempre estar aprimorando em geral na área da tecnologia. Então, eu estou sempre em busca dos melhores produtos, produtos com qualidade bem alta mesmo para o cliente nunca pensar, nossa, será que pode me deixar na mão? Esse acessório vai realmente solucionar o meu problema? Então, o que eu busco é isso, é sempre inovar com os produtos dentro da tecnologia que está sempre lançando coisa nova, então você tem que estar sempre por dentro. Lançou isso, vamos fazer um teste, vamos comprar para testar, vamos ver se é legal. Ah, não, é legal, vamos colocar para os clientes conhecer. Então, isso é uma das bases que eu sempre busco para estar aprimorando o crescimento da empresa, novidades. Show. E eu vejo uma coisa, um diferencial muito grande no seu negócio, você é um cara que tipo, eu chego lá, eu quero x peça, você, cara, olha aqui, pega aqui, testa, e depois a gente vê. Isso hoje em dia, Gustavo, isso ficou um pouco assim, difícil, até mesmo pelo crescimento mesmo da população, antigamente tinha essa confiança. Como você lida com isso, cara? Isso te traz algum prejuízo, alguém, tipo assim, já não levou a mercadoria de volta, né? Porque você é muito tranquilo, então você chega lá, não, cara, olha só, eu estou precisando disso aqui, não, cara, olha só, faz o seguinte, leva lá, testa, amanhã não vai ver. Então, você tem uma tranquilidade muito grande. Como foi criada essa tranquilidade? Você tem uma estratégia por trás? Como funciona? Olha, cara, isso é muito interessante, porque o que acontece? É tipo um ensinamento de berço. Minha mãe sempre fala, uma pessoa boa atrai pessoas boas, uma pessoa ruim atrai pessoas ruins. E o que acontece? Eu tenho uma credibilidade tão grande com meus clientes que é raro acontecer alguém vir e me dar prejuízo, entendeu? Por exemplo, você vai lá na loja, eu tento solucionar o seu problema o mais fácil possível e o mais simplificado que for pra você, entendeu? E tipo assim, te passando a credibilidade muito boa, por exemplo, você chega lá pra querer um produto, só que você não sabe ainda se o produto vai te atender. Aí o que eu faço? Aí não, então, pra eu saber que você vai estar satisfeito, eu tenho que saber também que o produto vai te atender. Nada melhor do que você testando o produto, testando ele na parte do dia a dia mesmo, entendeu? Você colocando na prática, por exemplo, você comprou um fone, não, cara, mas será que o fone vai ser bom pra eu usar ele na academia? Você tem que testar ir lá onde? Na academia, você tem que ir lá com o fone na academia, fazer seu exercício, falar, não, caro, é top mesmo, não, o Gustavo não tem como mesmo, não, aí você vai lá, já combina como a gente vai fazer a forma de pagamento, mas você vai estar, você vai estar satisfeito. Do começo, que você chegou na loja pra comprar, até que você chegou na sua casa com a dúvida, será que eu compro ou não? E depois que você teve a experiência, você fala, não, não tem como, cara, se eu não comprar isso, eu vou comprar outro porque o cara realmente é diferenciado. Porque isso aí, cara, foi uma jogada, vamos postar, foi uma jogada de Messi, foi uma estratégia de Messi, eu mesmo, no dia do carregador lá, cara, eu trouxe o carregador, eu trouxe um, depois eu fui lá, peguei o outro, eu falei, cara, como que esse cara, como que esse cara faz isso? E, é igualzinho que você falou, é importante, porque você vem e fala, não, cara, não tem como você comprar de outro, cara, você testou o produto, entende? Cara, isso aí, vocês estão de parabéns e por se tratar de uma loja de eletrônico, até hoje, eu conheço só você que faz isso. É, tipo, eu conheço pessoas que fazem você pagar, certo? Leva, se casa depois, aí você vai lá e volta ali uma, tira uma taxinha, isso aí eu já vi. Cobra uma taxa, senão te força a levar um outro produto. É, mas igual a você, sim, não, igual a vocês, assim, eu fiquei, eu fiquei de boca aberta mesmo, certo? Olha só, manter atualizado nesse ramo, cara, vocês têm que ficar ligadão ali pra caramba, porque muda direto, né, muda direto. Como você trabalha a sua equipe ali? Como que você prepara os meninos pra ficar sempre, vamos pôr, alerta, né, vamos pôr assim, ah, você vai comprar um eletrônico, vai comprar um relógio, você já sabe mexer, você vai comprar um celular, já sabe mexer, como é que você trabalha a sua equipe ali? Olha, cara, hoje, eu tenho muito que agradecer a Deus, porque Deus coloca pessoas maravilhosas na minha vida. e hoje eu tenho também o Luiz, trabalha comigo, meu braço direito hoje na loja, tipo, a gente sempre tá dentro da tecnologia, sempre buscando aprimorar concursos, leitura também, lendo portfólios, lendo, lendo as áreas mesmo na internet, sites confiáveis, estudando a fundo, pra estar sempre por dentro da tecnologia, sempre por dentro das coisas que estão inovando e das formas de ser usadas, né, e tipo, hoje o Luiz é um cara que é 100% antenado em tudo, cara, então, se tem uma coisa que, muitas vezes, eu não só ensinei ele, como eu aprendo com ele, ele é tão centrado nisso, sempre, tá sempre em busca de conhecimento, que às vezes ele me me passa um conhecimento que eu ainda não tenho, entendeu? Bacana, bacana. E tipo, isso é uma das coisas que é crucial no meio do eletrônico, então, é conhecimento, então, é leitura, pesquisas, e detalhe, insights confiáveis, né, porque hoje você entra na internet e coloca lá, digita uma coisa, tipo, aparece várias, várias páginas, vários jeitos de você fazer e de conhecer, mas muitas das vezes não são os jeitos corretos e nem verídicos também, né, então, tem que saber onde pesquisar. E já se tratando aí de funcionário, né, a gente tá falando de funcionário, tudo certinho, qual a preocupação sua em treinar o seu funcionário pra atender do mesmo jeito que você atende, que isso também é um diferencial bacana de vocês, vamos pôr, do mesmo jeito que você me atendeu, do mesmo jeito ele me atendeu, então, tipo assim, parece sincronizado, dá a mesma confiança, isso são valores da Otec, são pilares, como que isso funciona? Olha, cara, isso é muito legal, já tive muitos elogios disso também, o Luiz pegou, pegou a parte da Otec quase que no começo, ele é um amigo que eu já tive há um tempo atrás, de confiança, uma pessoa uma pessoa que eu investi, tipo, investi junto que eu investi pra mim e investi pra ele, tipo, em conhecimento, em passar o que eu sabia, então, isso eu passei tudo pra ele e ele pegou, com a força de vontade que ele tem e a vontade de aprender, ele conseguiu pegar muito isso, sabe, então, cara, tudo que eu tinha de conhecimento eu passei pro Luiz e a forma que eu trabalhava, ele começou a se espelhar pra fazer o mesmo e nisso hoje tem aí um excelente um excelente funcionário, um excelente amigo e aquela sincronização surreal pra poder estar atendendo na loja. Show de bola, mano, eu achei muito, muito massa e se tratando de empreendedorismo hoje, se você fosse montar uma Otec, como, o que você não faria, vamos começar por aí, o que você não faria de jeito nenhum? Olha, cara, isso é muito relativo, o que que acontece, antes de eu conseguir ir pra rua, montar a loja na rua, eu tive vários prejuízos, vários prejuízos, então, pra você que sonha em entrar pra área do eletrônico, de celulares, tudo mais, eu te aconselho a nunca montar, ter um valor alto em mercadorias, com você, tipo, de pronta entrega ou tá transitando com isso, porque, infelizmente, tem muitas pessoas ruins no mundo e, na maioria das vezes, as pessoas ruins estão do lado da gente. de olho na gente, né? Então, tipo assim, um passo que você pode dar errado ali pode ser fatal, entendeu? Você pode ter que começar tudo do zero de novo, igual aconteceu comigo. mas isso, cara, se você quer realmente entrar pro lado eletrônico, vai devagar, vai contabilizando ali, não, não, dá pra eu fazer isso, investir isso, ter isso comigo e sempre visar a sua segurança, porque é uma área muito, como se diz, ela chama muita atenção, ela é visada, ela é muito visada, então, você tem que ter sempre isso, acima de tudo, da sua segurança. Então, o que você, então, o que você não faria era investir muito de uma vez só? Isso, eu não faria isso, que, quando, quando eu tomei o meu primeiro prejuízo mesmo, que eu quase desisti do, do ramo de vendas, é, eu perdi um ano e meio de trabalho, perdi um ano e meio de trabalho, foi quando eu falei, não, vou montar a loja na rua, aí investi todas as minhas fichas, é, investi até umas fichas que não eram minhas, as fichas da minha mãe, na verdade, que ela, na época, tinha me emprestado uma grana, e tipo, eu perdi tudo, sabe? Foi numa compra. Fiz uma, fiz uma compra muito grande, tava com as mercadorias tudo comigo, e aconteceu uma fatalidade, teve um assalto, tudo mais, entendi. Coisa que chama muita atenção nesse meio, então, tipo, isso é o que eu passo pra todo mundo, se você quer, toma cuidado e sempre mantenha visando sua segurança. Entendi, faz sentido, porque, vamos pô, se você tiver com três iPhones, se for os últimos iPhones, você já tá com uma grana ali, já tá com uma grana bem alta, né? E a galera tá de olho, né? Sim. Você poderia compartilhar com a gente aqui no AssonaCast aqui pra até ajudar esses empreendedores que estão cada vez mais entrando nessa parte de venda de iPhone, Apple, agora a gente já, a gente já começa a entrar agora naquela expectativa já da, do lançamento do iPhone, né? Então, toda aquela preparação, cara, qual foi uma estratégia assim que você, que você, um pouco, implantou ali que você falou, olha, essa aqui é, foi top, eu implantei hoje, manhã, deu resultado, isso é até, como se diz, é até fácil de responder porque a linha Apple hoje é uma das maiores do mundo, então é se acompanhar ela, cara, se acompanhou a linha da Apple já é meio caminho andado, porque hoje todo mundo quer andar atualizado, como eu, eu, eu disse no começo, né? Ou pra uma forma de trabalhar ou pra uma forma de imagem, entendeu? E a garantia da Apple aí em si, ela já te ajuda demais, né? Nossa, é a garantia que, como se diz, que você quer pra tudo, podia ter uma garantia igual tem a da Apple pra todo produto do mundo. Sim, sim, porque, ah não, garantia Apple, pronto, a pessoa... Já passa uma confiabilidade, entendeu? Passa uma credibilidade pro cliente surreal. Não é você, é a garantia da Apple, o cara vai vir com o produtor C, lógico, ele vai vir em você, você vai pegar aquilo ali, vai passar outro pra ele, mas você sabe que aquilo ali vai voltar pra você. Sim, tranquilo, você não vai ter, não vai tomar prejuízo, não vai ter desgaste com, com nada, então é bem tranquilo. E hoje em dia, Gustavo, a gente tá falando aqui de abrir loja, vender em casa, se uma pessoa aí, ela tem aí uns 10 mil reais, daria pra ela começar nesse, nesse ramo? Que isso, dá, sem dúvida. Você começou com dois, né? Eu comecei com dois, basta ter vontade, é ter vontade e correr atrás, o sonho da gente, só quem consegue privar é a gente mesmo. Show de bola, porque tem gente que fala assim, ah não cara, eu vou abrir uma loja dessa, eu vou comprar iPhone, só de iPhone, eu vou investir 50 mil, aí você para, pensa, gente, mas peraí, Gustavo começou com dois, eu conheço outro cara, também começou com três, como é que esse cara quer começar com 50 mil? Então isso vem, várias pessoas que já passaram aqui na SonaCast, e tem várias histórias também com a mesma base, há muito dos empreendedores, às vezes eles quebram, porque eles investem demais, sim, sem dúvida, jogam todas as suas fichas ali, de uma coisa que eles não entendem. Sim, hoje, eu, hoje eu posso falar que eu sou, que eu sou bem sucedido no meu ramo, que é o, sim, empreendedorismo. O que que acontece? Um conselho que eu posso deixar para vocês é o seguinte, se você quer empreender, se você quer começar no mercado, para você se investir, investir em você mesmo, você tem que, não precisa preocupar, uma das preocupações que você não deve ter é com o concorrente, entendeu? Porque se você preocupar com o concorrente, você está gerando uma dificuldade maior para você, porque o mercado hoje é muito grande, entendeu? Você tem, hoje o mercado eletrônico é gigante, tem cliente para o mundo inteiro. Sim, com certeza. Então, tipo, se você começar a preocupar com o concorrente, isso aí já é um alto índice para você falhar nessa conquista que você está querendo. Entendi, boa, você é boa. Para os empreendedores que estão pensando, pensando em abrir uma loja, o Gustavo consegue ajudar quem precisar? Porque hoje em dia, cara, você é bem sucedido, você tem um nome muito grande, a Altec tem um nome muito grande, você atende muito bem, certo? Se a pessoa que está assistindo a gente agora, fala, não, cara, eu estou querendo montar uma loja, mas estou perdido, certo? Se ela entrasse em contato com você, você consegue ajudar ela, desde o começo ali, montar uma loja com a sua experiência? Claro, sem dúvida, não só como consiga ajudar, como também consiga apoiar e fornecer os produtos para essa pessoa que sonha em entrar para esse área. E você sabe que essa base do fornecer é bem perigoso também na sua parte, né? Sim, Você já passou por alguma história, vamos por assim, de você achar um fornecedor, chegar lá e não ser o que o cara falou? É o que mais acontece hoje em dia, tipo, às vezes tem um produto muito barato, você fala, nossa, agora eu vou ficar rico. É, porque a ilusão é essa, todo mundo ilude com isso. Fala, nossa, é agora. Então, se, como você diz, é igual aquele ditado, se a esmola é muito, o Santos confia. Então, você tem que estar sempre ligado a isso. Fornecedores, então, é raro um fornecedor que vai ser bom e vai te dar as coisas de graça. Então, tipo assim, você tem que saber que os valores do eletrônico mesmo, eles são mais ou menos tabelados. e para vocês aí que tiver vontade de entrar para essa área, pode me chamar, tem loja na rua, tem uma credibilidade para passar para vocês aí e os produtos para entregar vocês mão a mão, sem nenhuma preocupação. Show de bola. Por que essa pergunta entrou aí? Tem muita gente que sai daqui, vai para o Paraguai, vai buscar lá e costuma vir e costuma não vir. Costuma conseguir passar a ponte e costuma não... E costuma ficar lá mesmo. Eu tenho conhecido que tem uma história surreal desse negócio. Ele não conseguiu passar a ponte, então, ele perdeu casa, carro, ele estava no Audi, estava vendendo muito. Então, isso aí é importante, como por assim, essa pergunta foi feita aí para que... Vamos por assim, para ver se você conseguia atender esse público. Por quê? Cara, o cara chegar na sua loja aqui, você não consegue fechar a sua loja do dia para a noite e sumir do mapa. Não, não tem como não. Entendeu? Você morando na cidade. Você tem duas lojas, você mora na cidade, você é conhecido. Então, é uma garantia que o cara pode chegar, sabe da loja, sabe do seu endereço e a diferença não é tão grande igual o povo pensa, não é isso? Ou eu estou errado? Olha, a diferença de preço que vocês fornecedores conseguem aqui para o cara buscar lá no Paraguai, contando toda a despesa com o cara. Todos os gastos que ele vai ter. Isso. Olha, e eu hoje, eu já estou na venda do atacado também já tem algum tempo. Faço bastante venda no atacado. Então, eu posso falar que eu já tenho um preço muito bom. Então, eu acho difícil você conseguir um preço melhor que o meu até mesmo no Paraguai para você começar a empreender. Então, creio eu que eu vou conseguir atender uma boa parte da galera que tem a centrar por ramo. o povo pensa que ah, eu vou lá no Paraguai, eu vou comprar, é muito mais barato. Mas, peraí, tem seu dia, tem a noite sem dormir, tem a despesa do ônibus, tem o hotel, tem a ponte, né? O risco, né? Tem a ponte, tem o risco, aí depois tem a sua volta, que pode dar algum problema na mercadoria na volta por estar trazendo várias mercadorias, Até mesmo questão de segurança, Segurança. muito arriscada, até em questão de assalto, pelas estradas que passam, estradas muito perigosas e geralmente são visadas porque a galera da bandidagem aí sabe que é lá que é o foco. Então, tem muitos riscos, né? A se correr. Às vezes, você fazer, contabilizar tudo certinho e você vê que realmente não vale a pena. Tem várias outras formas para você conseguir estar entrando no mercado sem ter riscos grandes, entendeu? Entendi, entendi. Porque faz todos, o sentido da despesa não é o que você compra lá no final, é o que você saiu daqui, você saiu daqui, tem despesa, até lá, depois ela tem que voltar. E quando você põe isso na caneta ali, dá, cara, dá diferença muito pouca. E se der garantia, aí você vai ter que voltar lá para pegar a garantia. E tem esse diferencial também, né? Por exemplo, a garantia que eu posso dar para, que eu vejo como cliente também, porque a venda no atacado eu também tenho cliente que vai comprar, certo? Então, eu trato como a mesma forma que eu vendo na loja para o cliente final. O cliente do atacado, o cliente final, para mim, são o mesmo. O que acontece? É a credibilidade da garantia. Por exemplo, a mesma garantia que eu dou na loja, eu dou para um... Você dá para o atacadista, no caso? Para o atacadista. Que massa, que massa. Show de bola. Sempre querendo solucionar os problemas sem que deixe nenhuma parte negativa com a ligação com a gente. E para ele, ele tem mais uma segurança, a garantia muito mais rápida. Sim, claro. Pensa, vamos colocar São Paulo, está mais perto. Sim. Paraguai está muito longe. Tem muita gente que em cloud compra em São Paulo. Por exemplo, você fez um... Você comprou um aparelho em São Paulo para você poder revender em cloud. o aparelho deu problema. Você vai mandar para São Paulo para eles veriguar se realmente a garantia vai cobrir para mandar para você de volta. E nesse trajeto. E nesse trajeto. E o tempo. E quando chegar lá, falar, não, a gente não consegue cobrir essa garantia por causa disso e disso. Aí vai voltar para você de volta. Então, você já fez um desgaste com o seu cliente, porque demanda tempo e um celular hoje, por exemplo, é um aparelho que ninguém consegue ficar sem. Então, você já fez um desgaste com o seu cliente e ainda não vai conseguir solucionar o problema dele da maneira que você achou que conseguiria. Então, até isso também leva em conta. Por exemplo, uma coisa que eu posso te passar é o quê? Ah, deu problema? Não. Então, já vamos solucionar agora. O telefone deu esse problema, já vou fazer a troca dele para você e eu já soluciono o problema que agora não é seu, é meu. Então, fica mais tranquilo também para quem está pensando em empreender. Entendi. E isso vem do próprio empreendedor, né? Se você não tiver essa visão do seu empreendimento, você não fica muito tempo no mercado. Porque se a sua garantia não for boa, se o atendimento não for bom, você pode ter o preço mais barato do mundo que ninguém quer comprar. Ah, não, eu já comprei lá, é barato, mas ele não tem garantia. Isso é uma visão que acho que todo empreendimento tem que ter. Certo? Não é só o vender, é o pós-venda. Sim, o pós-venda é o mais importante. Se o pós-venda é bom, se for bom, você vai vender para o mesmo cliente. Sim. Não é vender uma vez só. Uma pergunta que eu sempre estou falando aqui no AcionaCast, que estou fazendo ela no AcionaCast. A fé. Como entra a fé no seu empreendimento? Olha, cara, a fé, a fé é tudo. A fé é tudo. Se você não tiver fé, eu, Gustavo, penso assim, você não vai a lugar nenhum. A fé é o que te dá força, é o que te dá energia, é o que tira o seu estresse, é o que tira as suas preocupações. É o... A fé é a energia para tudo. É igual o... Você acorda cedo, seu telefone está descarregado. Você vai na tomada, conecta ele, põe para carregar. A fé é isso. A fé é o que carrega, o que carrega a gente mesmo para poder sair de casa e vencer mais um dia. Show de bola, Gustavo. Um sonho. Transformar a minha marca, transformar minhas lojas em várias lojas. Meu foco é fazer uma franqueada hoje. Esse é um dos meus sonhos. Que bacana. É mais um empreendimento. Sim. E um desejo. Deus me abençoe muito para que isso dê certo e eu consiga conquistar mais esse sonho. Show. Agora, finalizando, o AcionaCast, um conselho, aquele conselho assim, de pai para filho. Pode ficar à vontade para você falar o que você tiver no coração, mas um conselho que você poderia dar para um empreendedor agora, está entrando, está endividado, só tem aquele pouquinho de dinheiro ali para investir, não pode investir errado de jeito nenhum. Certo? Qual o conselho que você daria para esse cara? Qual a mercadoria que você aconselharia ele entrar, que é certeira? Vou falar três coisas. Primeiro, você tem que ter fé mesmo, rezar, pedir adeus e com isso você vai conseguir abrir mais a sua mente, ter mais cautela, ser bem cauteloso, como você, já que você quer começar ou você está falindo, então você precisa de uma solução. E rápida. E rápida. Então, com isso, você ser bem cauteloso e visar o quê? Visar o que o mercado precisa. O que o mercado precisa hoje? O que que eu vou ter um retorno rápido hoje? Então, você vai tirar uma análise no geral, não é uma análise que vai atender você, Neizinho. Não, vou investir em uma coisa que vai atender o Neizinho. Não, vou investir em uma coisa que vai atender o Gustavo. Não, você tem que fazer uma coisa que vai atender o geral para você conseguir essa solução mais rápido. Entendi, show, cara, show. É que é negócio, não vende o que você quer, vende o que a população precisa. Isso, igual aquele de tá, dá alguns choros e o outro vende o lenço. É isso aí, isso é verdade. Cara, seguinte, quero te agradecer de imensa gratidão você estar aqui com a gente. Cada pergunta que foi feita e, tipo assim, a gente torceu para você poder responder elas sem problema algum e você não vetou nenhuma pergunta. Essas perguntas, elas ajudam muita gente no seu nicho. é um nicho, você falou, é um nicho muito visado, mas é um nicho que muita gente gostava. A gente vê que muita gente começa ali e ali é a virada de chave da pessoa. Às vezes a pessoa está ali com aluguel atrasado, às vezes a pessoa não tem o que, ela não sabe o que ela vai fazer. E aí ela fala, não, vou começar a vender eletrônico, mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou arrumar aquele dinheiro emprestado. Então, seria a última sacada dela, entendeu? a última gotinha de água. Então, a gente vê que esse nicho, ele consegue levantar a pessoa muito. Então, a minha preocupação de trazer você aqui, você ajudar essas pessoas, é mais nessa parte. O que você falou aqui, cara, você tirou inúmeras dúvidas de muita gente. Você ajudou inúmeros empreendedores, principalmente os empreendedores que estão juntando dinheiro hoje para quarta-feira viajar para São Paulo ou para o Paraguai. Paraguai. Certo? Muitos empreendedores que às vezes estão aqui na cidade ou na região, mas que não sabia que tinha um fornecedor aqui. Próximo, né? Próximo, com garantia, com credibilidade. Entende? Então, isso, por mais que, vamos por assim, que você tem ali a parte da sua história é muito bacana. Eu não conhecia o Gustavo. O Gustavo antes da Utec. Antes da Utec, entendeu? Então, você tem uma história muito bacana, mas o AcionaCast, ele aciona pessoas. Ele traz pessoas igual o Gustavo para levantar empreendedores. Entende? Para mostrar para eles que sim, você está aqui, você é um fornecedor, você tem credibilidade, você consegue ajudar ele, você consegue dar a mão para ele. Certo? Então, cara, eu quero te agradecer muito, te dar os parabéns por ser essa pessoa que é, ter aberto seu coração aqui com essas perguntas que são perguntas ali que acabam abrindo um pouco da sua empresa, certo? Então, o AcionaCast está sempre aberto para você. Acho que é bola. Eu que agradeço demais pela oportunidade de estar vindo aqui falar um pouco sobre mim, sobre o Gustavo, o Gustavo de verdade, porque muitas pessoas veem a gente na rua e falam, esse cara é chato, esse cara é isso, esse cara é aquilo, mas às vezes as pessoas nem me conheceram ainda, nem conhecem a minha história, nem sabem nada sobre mim, tipo, já tomam uma imagem minha que às vezes eu não sou, entendeu? Já te rotula, né? Sim. Então, é isso aí também, Garelo. Vamos procurar, sempre procurar conhecer as pessoas de verdade, conhecer a história delas, e fora isso, é ter fé, correr atrás dos sonhos e bora para cima que o mundo é todo nosso. Show. E até mesmo, você está falando de rótulos, como que o Gustavo da Altec vende um iPhone, que possui um aparelho de última geração, sem estar bem vestido, né? Sem estar alinhado. Então, não tem como. Então, acaba a gente sendo rotulado até mesmo pelo que a gente veste, pelo que a gente mostra. Sim. E isso, muitos empreendedores passam nisso. Passam muita dificuldade com isso também, porque a partir do momento que você começa a valorizar a sua imagem, que isso é muito importante na área das vendas, você tem que valorizar a sua imagem, porque o peso em tudo é a sua imagem. Sim. Entendeu? Então, a credibilidade sua começa ali na sua imagem. Muitas das pessoas começam a te rotular por isso. Começam com algum tipo de, algum certo tipo de preconceito, ou de falas maldosas. Acaba que atrapalha um pouco, mas isso aí é você saber dibrar aí tudo, entrar para o mundo mesmo e correr atrás que dá tudo certo. mas é o que eu sempre estou aqui puxando um pouquinho a galera, mas são coisas também que a gente não pode deixar de falar, né? Sim. Porque a gente está contando a história da gente e acaba sendo, pô, isso vindo no contexto, porque a gente passa por isso. A pessoa vê você três horas da tarde ou duas horas da tarde passando arrumadinho e fala, não, esse aí já está rico. É. Entende? Mas não é. É o que a gente vende, a gente tem que estar alinhado o suficiente para poder te atender bem, porque senão você não passa a sua credibilidade da empresa, né? Sim. Mas é muito bom a gente tocar nesse assunto. Mas muito obrigado, Tade, você está aqui. Eu que agradeço. Você aí que ficou com a gente até agora aqui no AcionaCast, olha, você aprendeu muito, muito mesmo com esse rapaz aí e está aí de porta aberta com a loja dele, com o conhecimento dele para você que está querendo entrar nesse ramo ou até mesmo para você que já está nesse ramo mas não conhecia ele, não conhecia o Gustavo, não sabia que você tinha um fornecedor aqui na porta e olha, eu sou aqui da cidade, ele tem duas lojas, ele mora na cidade e é uma pessoa super bacana e eu conheci mais um pouquinho do Gustavo e te espero agora no próximo episódio. Obrigado.